Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Williams que é o canal Normal Game, trazendo aqui mais uma gameplay de Bleeding Edge. Gameplay que eu fiz com o Petroquinha e com o Marciel Sem. Marciel que ainda não tinha aparecido aqui no canal. Bom galera, foi uma honra jogar com vocês. Bom galera, inscreva-se no canal, deixe seu like para me ajudar na divulgação e por favor ative o sininho de notificações para que vocês possam ficar por dentro dos próximos vídeos. Bom, é isso aí, bora lá. E aí O Lufo está de cash, cara. 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 Olha só o especial que a Lufo está usando, cara. Que porca é essa? É a skin do nível 30. Não, o especial, a ulti. Não está usando a de girar, não? O Lufo está de cash, cara. O Lufo está de cash. Não! O Lufo está de cash. O Lufo está de cash. A gente não tem um pedaço aí, a gente não. Olha essas coisas. Pega o Hadoo, pega o Hadoo. Tem que... A Venha quase morrendo. Ah, não acredito. Vamo entregar. Vamo catar os buffs de dano, cara. Pode deixar catar os buffs de dano, ó. Matou. Ótimo. Vamo pegar o outro do outro lado. Deixa eles pegarem. Cuidado, tá vindo dois aí, tá vindo dois aí. A coleção, fase completa. Vamo entregar tudo na B. Vamo ficar esperto com a velhinha, que ela tá dando mole. Vamo ativar em 10 segundos. Vamo ativar em 10 segundos. Vamo ativar em 10 segundos. A C.A.Z. Tweet, tweet. Vamo ativar em 10 segundos. Eu tenho invadido seu espaço. O que é que ela tá dando mole? E aí vai entregar o e vai entregar o e aí e deixe uma de casa e agora tem que ficar defendendo aqui para que você pode entregar E aí E aí e eles estão distraindo para que eles vim pelo outro lado é fica aí fica aí na base E aí e não sai do lado de fora não que eles podem prender um E a velha velha volta volta E aí 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 a luta morrendo e morreu morreu agora o levão que levão aqui o que levam E aí 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 nós aqui o menino ele caso sozinho aqui vem cá vem cá eu odeio nele me ajuda aqui a lá e lá e tá com vocês nossa lo que que é isso o que deu morreu no trem tô sozinho contra três aqui em volta 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 Vazio, vazio. Pegar as pergadas não. Todas não, tem as lá do outro lado. Tem do outro lado, vamo lá. Deixa eles pegarem, porque a gente tem que ser bom de caçar. Nossa, vou entregar em dois lugares. Vamos pegar o buff de dano logo. Tem um com o item aqui sozinho. A Luffy vai pegar o buff de dano. Chega aqui, galera. Chega aqui no buff de dano aqui. A Luffy tá com oito aqui, galera. Tô aqui, tô aqui. Bate, bate, bate. Não podemos deixar eles entregar. A velha, a velha aqui, ó. Minaricas vai entregar. Minaricas vai entregar. Boa. Boa, galera. Boa. Entrega. Minaricas entregou? Não, entregou não. Não. Ele vai lá no outro lado. Eita, dona. Eita. Vamo caçar ele, vamo caçar ele, pô. Ele tá com oito. É, vamo caçar ele. O que estou aguentando no outro? Oh, o Culever aqui quase morrendo, ó. Agora precisamos de 2kg, precisamos de 2kg. Ah, Mikuto nele. Sai daí, Marcelo, sai daí Marcelo, sai daí Marcelo. Volta, volta. Volta, volta, volta. Volta, volta. Vem, recua. Bora, bata o ardoado. Isso. Aqui é a Gizmo. Vão na Gizmo. Vão na Gizmo. É, vai Gizmo. Ganhamos. Boa! 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 Bom demais, né? Gravou essa, viu? Gravou? Gravei. Boa! Marcial, é a sua primeira vez aqui no canal. Você quer mandar um recado pra alguém aí? É, vou mandar um salve aí pra galera que joga esse jogo aí. Tamo junto. Tamo junto. Bom, galera, é isso aí. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, obrigado ao Patrick, o Petroquinha e Marcial. Galera, por favor, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificações, fiquem com Deus e até a próxima.